Olá a todos, chamo-me Gonçalo Ferreira e estou aqui para mais um episódio sobre reminiscências de um trader português, quando eu andava na bolsa há uns 18 anos atrás, etc, etc. E hoje vou-vos contar sobre a primeira vez em que eu tive vontade de comprar uma casa. Porque eu era um miúdo, estava na bolsa, passei de uns 500 euros para uns 100 mil para ir num ano, na bolsa, tinha 20 e poucos anos e nunca me lembrava de comprar casas, não estava lá por dinheiro, estava lá porque era uma forma de estar na vida, ganhava dinheiro assim, era uma previsão, pronto. E eu contei noutro vídeo que eu hei de colocar aqui em encanto superior direito, hei de colocar aqui, apesar de estar a vontade da minha mão esquerda, hei de colocar aqui um vídeo em que, pronto, e na descrição, etc, em que eu fui ao concurso, a jantar de gala do Netbolsa 2000, um jantar com presidentes de corretoras e bancos, etc, em que eu fui a descer, de qualquer maneira, pronto. É um episódio de giro e eu contei nesse episódio que quando eu ia para a bolsa derivados do Porto, eu no Porto vi o pessoal distribuir isto e alguém na rua deu-me isto. Eu, por acaso, adoraria, passado 20 anos, saber, epá, eu devido que algum dia vá ficar famoso, não é? Mas se algum dia o meu YouTube tiver algumas visualizações e alguém que tivesse a distribuir estes panfletos nessa altura esteja a ver este vídeo, epá, por favor, diga qualquer coisa. Eu adoraria saber, após 20 anos, saber quem foi a pessoa que me deu este panfleto na rua. Eu estava na Avenida de Boa Vista, que eu ia para a bolsa derivados do Porto, que é na Avenida de Boa Vista, que eu ia para o jantar de gala, etc, etc. E eu não ia para o jantar de gala, eu expliquei isso no outro vídeo. Eu ia para o prémio, mas depois fiquei lá para o jantar de gala. Por exemplo, itchera, etc. E alguém entregou-me, este, este, e eu olhei para isto e adorei isto. E está assim. Venha viver num jardim no centro da cidade. Quarta face. Isto é Garden Village, quarta face. Isto deve ser lá na Avenida de Boa Vista, eu tenho de investigar. Eu, quando fui para o Porto agora, tenho de ver o Garden Village perto, ver como é que aqui é. Vejam bem, e eu adorei isto na altura. Não se vai falar de outra coisa. Estão aqui os periquitos todos. Para assinamar o lançamento da quarta fase, o Garden Village inaugurou um andar-model e avança com uma novidade fresquíssima. Os apartamentos duplex com piscina privativa e andares-moradia com jardim. Mais motivos para reservar já o seu espaço neste condomínio exclusivo, que lhe concede o privilégio de viver... Engraçado, estava aí, estava aí. Viver num jardim no centro do Porto. Mais do que um empreendimento, o Garden Village é uma opção de vida, muito bem fundamentada. Edifícios de três ou quarta andares com duas habitações por piso, com tipologias em que se privilegia um espaço amplo e equilibrado. Empreendimento projetado pela Arca e 3, de responsabilidade de arquitetos premiados com o Prémio Valmor. É a primeira vez desde que recebi isto ou eu disse tudo. Na altura eu olhei e espertei, mas não ouvi tudo. Ok. Apartamentos duplex com piscina e andares-moradia com jardim. Zonas verdes desenhadas pelo gabinete dos arquitetos Ribeiro Teus e Caldeira Cabral. Faço-se o acesso à VC1. Aí que erros? Isto está cheio de erros. O A com o acidente ao contrário. Faço-se o acesso à VC1, circunformação e zonas vitais. É como o previu, é a juventude, etc. Às zonas vitais da cidade do Porto. Proximidade de escolas, universidades e hospitais. É o índio, não é? Já vos vou mostrar por dentro. Depois eu adorei esta frase. O lugar ideal para fazer um ninho. Os dois pais com o filhote. Eu não estava a pensar na altura em ter filhos, mas era tipo o meu ninho. Eu ia para lá e era o meu ninho. Estava lá sozinho. Comecei a imaginar. O Garden Village. No Garden Village procuramos preservar a mais estrita privacidade daqueles que aqui habitam. Isso é sagrado, como é sagrado também o seu conforto. Sabemos que neste empreendimento estão constituídos e abarcar famílias, porque este é o lugar ideal para fazer ninho. Acabamentos. Aquecimento central, recuperador calor, banheiro de hidromassagem, portas blindadas, tetos rebaixados para a instalação para fogos, estouros elétricos, piscinas com 21 metros quadrados e iluminação aquática. Vejam bem. Os andarzinhos. Muito bonitos. É ou não é bonito? Muito bonito mesmo. Eu na altura encontrei isto agora há uns dias. Estava a arrumar o quarto e lembrei-me disto. Mergulho no espírito Garden Village. Construímos apartamentos do Puex com piscina privativa para que possam ir a banchos e sair de casa. E os andares de moradia com jardim para que repere o contato com a natureza. No Garden Village esforçámos-nos por proporcionar todos os pequenos luxos. Mergulho no espírito Garden Village e sinta-se realmente em casa. T2, T3, T4, T5. T3, T4, T5. Andares de moradia com jardim. E T5, T6. Du Puex com piscina. Vejam bem as plantas. T5 andares de moradia com jardim. Vejam lá. Suíte de 30 metros quadrados no apartamento. Vejam lá. Apartamento é 87 metros quadrados. Sol a sala é 87 metros quadrados. Aqui tem um apartamento com 298 metros quadrados. Sol a suíte tem 30 metros quadrados. Ou seja, é grande com jardim. Isto é o T5. T3, de 199 metros quadrados. Que é maior que o meu T3 no Porto. Só o T3 de sozinha. Aqui é T3. Também vi o pessoalzinho. T3, 199 metros quadrados. Mais 75 metros quadrados de terraços. Muito bonito. T6, Du Puex com piscina. Vejam bem. T6, Du Puex com piscina. Esta suíte de 30 metros quadrados aqui é super pequena. Vejam lá. Em relação ao resto. A casa é enorme. Vejam aqui a piscina. Sala, 55 metros quadrados. A casa toda aqui. E aqui a piscina. Vejam bem. Com peixinhos. Área bruta. 300 metros quadrados. Mais 220 metros quadrados. Terrassos e varandas. É giro, não é? E aqui está. Localização no Porto. Caso queiram ir lá ver. Que é o ideal aspecto. Ah, isto não é bem na Avenida de Boa Vista. Financiamento. Crédio e Prodel Português. Onde é que este banco já foi? Decora Casa Nova. Promotor DRL. Usurcitos, etc. Visito o andar modelo e tal, 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 tal. Telefones. Já estavam. É assim. Entre a Via Norte. Via Cintura Interna aqui. Ao pé do Bito do Miao. E paralelo à rua do Monte dos Burgos. Está isto. Como quem vai para o aeroporto. Eu tenho de ver onde isto fica. Mas vejam bem. É pá. Só que não é na Avenida Boa Vista como eu pensava. Eu já não vi isto há 20 anos. Eu na altura quando vi isto. Pensei. Ó pá. Por que não eu fazer o imuninho como eles estão a dizer. Vou fazer o imuninho. Vou continuar na bolsa. Já tinha pai uns 100 mil. Não. Tinha mais 100 mil nessa altura já. Vou continuar a jogar na bolsa. E tal. Só que nessa altura depois aconteceu aquela coisa de... Eu comecei a ficar com depressão. Porque o meu pai começou a piorar. Eu perdi o meu pai no ano seguinte. No início do ano seguinte. Uma doença sem cura. E pronto. E aí eu larguei a bolsa. Tive de largar, etc. Larguei. E depois nessa altura o meu pai tinha-me dito nas últimas palavras. Filho aproveita a vida. A vida não é só o trabalho. Não fica só em casa. Deixa a bolsa. O dinheiro não é tudo. Aproveita a vida, etc. E depois estas palavras marcaram-me. E eu também percebi que tinha passado grande parte do último tempo do meu pai. Investir na bolsa em vez de estar a passear com ele. E depois tinha um bocadinho tarde. Porque já estava mal. E, pá, fiquei um bocado revoltado com o bolso. E por ter sido estúpido. E tal. Dar avouro a dinheiro. Porque eu nem sequer dou avouro a dinheiro. E estava ali a ganhar dinheiro. Tipo. É um bocado contraditório. Tipo. Eu nem liga dinheiro. E pronto. E na altura. Que se lixe as casas. Que se lixe tudo. Pá. Tentei só melhorar a pressão, etc. E pronto. E não comprei. Só mais tarde. Que acabei por comprar uma. Com uma vista linda, etc. E não sei a outra história. Que eu conto noutra altura. Mas esta foi a primeira casa que eu me apeteceu comprar. Eu vi a casa e pensei. Eu vou comprar isto. Eu vou comprar esta casa. Se calhar quando era criança até pensei. Olha. Quem comprar aquela casa? Mas sei lá. Mas isso não foi bem uma coisa séria. Não é? E isto foi a primeira vez que eu pensei mesmo. E pá. Eu vivia aqui. Pronto. Foi isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram façam like. Partilhem. Subscrevam o meu canal. Para estar atentos a futuros vídeos. E comentem se quiserem. Se não quiserem não comentem também. E adeus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.